Para você ligado na Globo, como o pessoal do futebol costuma dizer, o próximo jogo é sempre mais importante. E a bola vai rolar. Daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. Bola em jogo para você ligado na Globo. Yuri Alberto. Agora Dali contra-ataque, Dali velocidade, arrumou, prendeu, segurou. Coloca a bola à frente. Na chance do gol! Vai lá para o gol do Atlético! 1 a 0. O interessante é que o jogo começa dando para a gente um cartão de visita interessante. Olha como vai ser o jogo. Se for assim, nesse ritmo, nesse pique, o juiz marca a falta. É o juiz que acolhou o arregalado. Está de olho por onde vai meter essa bola. Júri Alberto. Na trave! Luiz Fernando. Baralhas. Rony joga longa lá para o campo de ataque. Agora foi uma na... Foi falta! Gustavo Henrique. Bateu para o gol! A ideia não empurra, pode pintar! O lançamento feito fica hétero. O lançamento ou o chutão para a frente, você pode escolher. O corte feito. Chega bem de ladrão ali. Tenta a jogada pela esquerda. Shailon. Agora o passo mal feito. Faz a bola esticada. Rony faz o jogo fluir mais para sair aí do campo. Olha que boa a bola! Defesa espetacular do goleiro! Prendeu. Jogou atrás. Vem a marcação em cima dele. Se manda pelo lado direito. E acabou com a história do ataque. Rony manda para a frente. Uma arma correria. Busca no meio. Faz o lançamento longo. Fez um lançamento ali para a briga. Pega a bola e vai para cima. No jeitão dele. Bateu para o gol perigoso! Vai para a jogada. Sobrou a bola! Baralhas. Vai na base do lançamento. Vem no carrinho. Vem decidido. E faz o corte. Romero faz o passe mais longo. E foi bom o passe. Wagner Love. Foi boa a bola, hein? Mais uma bola esticada. Mas não está fácil para sair jogando, não. Mais uma bola esticada. Torcida gostou da trama. Ouviu o vacilo. Tem até espaço para cruzar. Rony. Boa bola. Vai e faz o corte. Olha que boa jogada. E o juiz pega a falta. O goleiro tem pressa. Sai na velocidade. É, ficou apertado e acabou se complicando. Usou a habilidade. Tocou. Boa bola. Chegou perigosamente. Sobrou a bola. Torcida gostou da ação do zagueiro. Romero. Esse costuma ir para dentro. Consegue fazer o corte. Outra bola lançada. E foi derrubado. Gustavo Henrique. A abertura é boa. Vai se mexendo. Vai buscando espaço. Tem que encarar a marcação. Toque de cabeça. Ele chutou. Mas não pegou em cheio na bola. O bom goleiro fez a defesa. Sem dificuldade. Afasta. Joga para longe. Bateu para o gol. Para fora. 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 Luiz Fernando. Foi falta em cima dele. Baralhas. Luiz Fernando. Wagner. Jogou bola lá à frente. Yuri Alberto. Foi boa bola, hein? Nenhum preconceito contra a jogada-feira. Usou habilidade. Tocou boa bola. Na chance do gol. Batu com perigo. A bola passou. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Benegripe. O vírus do bem contagia. Baralhas. Rony faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Bola esticada. Puxou o intervalo. Já está em campo. Agora, depois do encerramento do primeiro tempo. Assim foi a primeira etapa. Pedro Henrique. Afasta. Joga para longe. Chega bem de ladrão ali. Chylon. Chylon. Boa bola. Jogou na direita. Se mandam agora pelo lado esquerdo. Só com o tiro de meta Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola E aí na base do lançamento Foi boa a bola, hein? Foi derrubado, é falta Falta que vai ser cobrada O Yuri Alberto Dominou e bateu Luiz Fernando Faz o passe mais longo e foi bom o passe Olha pra área Luiz Fernando Agora sim o toque saiu Yuri Alberto Toca a bola à frente Deu uma cochilada, perdeu a bola Wagner Love Boa bola Olha que boa Boa bola Doa Entrada dura Eu pensei que quase Demorou um pouquinho pra pitar Mas é aquela história do carrinho Exatamente Exatamente Uma entrada dura Afasta, joga pra longe Bola foi desviada Pra linha de lado Wagner Love Foi boa bola Foi boa bola, hein? Luiz Fernando Faz a jogada Vem na jogada individual Vai pra movimentação pelo lado esquerdo Romero Romero Pedro Raul Pedro Raul Faz o jogo fluir mais pra sair aí do campo de defesa Chegou perigosamente Teve uma ótima oportunidade Não vou dizer que foi um gol perdido Mas foi uma grande chance pra fazer o gol Baralhas Luiz Felipe Busca no meio Faz o lançamento longo Wagner Love Toca a bola à frente Yuri Alberto Salta As vezes o juiz que chega andando assim Muito Muito seguro de si Eu gosto mais de uma presença assim Sem espalha-fato Mas chega e tá lá logo Chute perigoso Luiz Fernando Faz a bola esticada Dominou Improtegeu Não tem espaço pra bater Yuri Alberto Faz o corte Luiz Felipe Shailon Ele bota na frente E ganha o arremesso lateral Luiz Felipe Shailon Não passou tão bem assim Romero Vai na base do lançamento Tomou a bola lá atrás E já vai acelerando aqui na frente Luiz Fernando Na chance do gol Explode na trave Yuri Alberto Mais uma bola pra frente Outra bola lançada Chegou perigosamente Bola viva dentro da área Pega a mão e sabe que a chance era boa E é uma bola que dá pra pegar O torcedor sabe E o cara que chutou também sabe né Que dá uma pra pegar Mais em cheio nela Ele fica Ele fica ali preocupado Porque ele poderia ter Tido um pouquinho mais de calma Cleber Pra posicionar o corpo melhor Perde porque não teve um pouquinho de capricho Perdeu a bola Bola esticada Bola esticada Afasta o perigo Recupera a bola Aí a saída foi boa Chegou a bola lá no meio de campo Com o impedimento marcado E bem marcado Estava impedido mesmo O árbitro assistente Esperou um pouquinho E marcou o impedimento Faz a bola esticada Deu bem o bote E conseguiu tomar a bola Cometeu a falta Bola esticada Bola esticada O corte foi feito Deu uma cochilada Perdeu a bola Vai pra movimentação Pelo lado direito Do ataque Faz o passe mais longo E foi bom o passe E não foi lá Muito ajeitada Nem elegante A tirada Mas o importante É que ele tirou Essa alteração aí cai Mexida boa Não é errada a substituição Serão um Dois Três minutos de acréscimo Três minutos de acréscimo Parte pro campo de ataque Luiz Felipe Agora o árbitro apita Fim de jogo